Olá, tudo bem? Está começando agora mais um podcast Talk Mais, o podcast do portal SP Rio+. Eu sou o Gabriel Duarte, aqui ao meu lado está a jornalista Lavínia Faria. Tudo bom, Lavínia? Tudo bem, Gabriel. Boa tarde. Hoje o nosso assunto por aqui é futebol feminino, futebol regional, futebol de diversas maneiras. E a gente fala com Zuleika Sabino, que é professora universitária e pesquisadora. Ela faz pós-doutorado em Neurociência e Cognição sobre Capoeira na Universidade Federal do ABC. Tudo bom, Zuleika? Prazer, seja muito bem-vinda ao Talk Mais. Obrigada pelo convite, Gabriel, Lavínia. Uma boa tarde. Então, espero poder contribuir com vocês aí pra falar um pouquinho sobre a exposição contra-ataque. Vale lembrar, né, exatamente, que a Zuleika cuidou da parte regional da exposição contra-ataque, que está agora em São José, vai até o mês de setembro. Até 1º de setembro. 1º de setembro. E fala sobre toda a história do futebol feminino, essa trajetória de luta. E acho que pra começar esse nosso bate-papo, a gente pode falar um pouquinho dessa exposição e da pesquisa que você fez por trás. Sim, sim. Então, essa pesquisa é do Museu do Futebol, o Museu do Futebol no Paquembu. Esse museu foi inaugurado em 2008. E a parceria que aconteceu com o Museu do Futebol com o Museu de Esportes aqui de São José, que é vinculado à Secretaria de Esportes. Então, essa parceria aconteceu por conta de um desdobramento de várias pesquisas que já estão acontecendo, né, ligadas ao futebol de mulheres. Então, em 2015, teve uma primeira exposição chamada Visibilidade para o Futebol Feminino. E em 2019, teve uma outra que é a Contra-ataque. E essa Contra-ataque, ela tem itinerâncias. Então, dentro do que hoje a gente conhece do futebol feminino, Santos é uma cidade, né, que tem um apelo, todo mundo conhece o futebol, né, do Santos. Passaram também pelo time da Ferroviária, então, estava em Americana. E passando por São José, porque São José dos Campos, durante um bom tempo, foi a base aí da seleção, né, um futebol expressivo, né? É um peço do futebol feminino, né? Sim. Então, dessa forma, veio para cá de modo que as pessoas pudessem conhecer essa exposição. E aí ela tem um módulo local, mas ela tem toda uma narrativa bacana, que todo mundo pode conferir, né, lá, está no Martins Pereira, lá no museu. E, então, ela tem toda uma narrativa dos primórdios da prática do futebol por mulheres no Brasil. A gente, inclusive, esteve lá, Lavínia, foi conferir o museu de perto. Está bem interessante e fala muito dessa trajetória de luta, de resistência do futebol feminino, né, Lavínia? Exatamente. E aí, acho que o que ficou, assim, de dúvida lá no museu é como que foi o processo de criação do módulo regional. Então, esse módulo regional, eu organizei ele a partir de um recorte já da imprensa, né, que eu já tinha feito para o doutorado, que é sobre o futebol aqui de São José e futebol operário. Então, eu já tinha, assim, um conhecimento, né, sobre todos os jornais que São José tinha desde o início do século XX até o início do século XXI. E aí, eu fui pensando, né, nesses jornais, aonde que tinha alguma coisa sobre prática de futebol por mulheres. Na verdade, na imprensa, isso só vai aparecer na década de 80, então, não tinha, né, ausência é fala, né, nesse sentido, ausência é fala. E também passei por um outro recorte, que seriam fontes iconográficas. Essas fontes são do Museu de Esporte aqui de São José, que foram doadas por ex-atletas, por pessoas, assim, que são ligadas ao esporte, né, que gostam, né, da modalidade, que contribuíram em algum momento para a formação do acervo. Aí, por ali, eu consegui uma foto que é a mais antiga, que é a de 1950, década de 50, num campo do Rodosá. Ela, que é o nosso pontapé inicial, né, pelo menos um registro fotográfico, né, se é assim a gente pode dizer. E também tem a questão da oralidade, que aí, pela história oral, é um mundo para ser explorado, se é o limite, né. Então, aí tem um tanto de gente que contribuiu nesse primeiro momento para que a exposição estivesse lá, e que ainda contribuirá, porque esse processo de pesquisa, ele está, na verdade, assim, no momento de efervescência, porque essas pessoas, ao narrarem, né, as experiências delas, elas têm acervos pessoais, elas têm, assim, recortes de jornais e outras fotos, que aí vai dar um segundo tempo. É um museu muito, também, colaborativo, né? Sim, totalmente. E esse seu interesse na pesquisa específica pelo futebol regional, como que começou? Já tinha um interesse pelo futebol antes? Ele apareceu de repente? Então, na verdade, o meu tema, assim, inicial não era futebol, a prática mesmo, né, do futebol. Eu discutia a representação de São José como uma cidade que todo mundo conhece como uma cidade tecnológica. Agora, nem tanto, mas durante muito tempo, no discurso, assim, São José é a capital do avião. Eu comecei a me perguntar, poxa, mas quando que começa isso, né, São José é a capital do avião? E tudo tem asa, porque a Câmara de São José tem o formato de avião. Você chega num parque como o Santos Dumont, né, ele era um sanatório judaico. Então, tem toda uma questão, assim, da doença que é apagada e se coloca a asa. E várias marcas na cidade, todas relacionadas à asa. E eu comecei a falar de uma cidade alada. Daí, dentre a cidade alada, que tudo tem asa, o mascote do São José era uma formiga, né? E um sasinho, que voa também, né? E no momento em que tem uma mudança do São José Esporte Clube, que era preto e branco, formigão e entra a águia, a águia também voa. Daí, eu falei, gente, tudo tem asa nessa cidade, né? Inclusive o futebol. E aí, eu comecei a observar uma grande oportunidade de enxergar, a partir do futebol, a experiência operária. Que também, ela é, digamos assim, ocultada ou não tem uma certa visibilidade. Marginalizada, a gente pode dizer assim. A gente pensa em São José em todo o potencial, quando ela tinha um parque industrial, que hoje não é mais esse o caso. A gente sabe, né? De um processo de desindustrialização muito grande. Mas quando São José estava ainda num polo todo, né? Marcado aí pelas presenças de muitas fábricas, não se vê a São José como São Bernardo do Campo. Você fala São Bernardo, você fala, nossa, uma cidade que é operária. E São José não, é uma cidade de engenheira, cidade que faz isso, faz aquilo. É uma questão que, assim, né? Tem um apagamento dessa memória. Então, eu achei que o futebol seria uma boa maneira de já matar dois coelhos com uma cajadada só. Pensar nessa representação de cidade, né? E entender o próprio futebol como um fenômeno social, né? Então, essas pessoas, no caso, foram operários que foram narrando a experiência deles pra mim. Trabalhei com história oral. E foi muito bacana porque a gente vê fluxo migratório, essas pessoas chegando em São José, quando elas chegam, construindo essa cidade. Todo o processo de urbanização é narrado por eles, né? E, então, assim, o futebol, na verdade, ele vai ser um ponto de encontro onde essas pessoas se reúnem, contam comigo, né? Contam para mim a história. E aí, você consegue ver várias coisas, né? Juntas. Essa história do futebol operário em São José começou quando? Quando que teve um pontapé inicial? Na década de 20, tinha um jornal chamado Correio Joséense. Ele começa em 20, em São José. Ali já tem chaves de jogos, assim, cerâmica, vais contra cerâmica, não sei quem, né? Então, assim, em 1920 já existia esse futebol bem desenhadinho, assim, e a Liga do Futebol de São José, ela foi criada basicamente por futebol de fábrica. Pega a quantidade, sabe, de times que fundaram a Liga de São José, são times de fábrica. E aí, ela vai ganhando força, né? A ponto de, quando o São José teve um parque industrial formado aí, se criou aqui um jogo, um torneio, na verdade, chamado Jogos das Indústrias. E esses Jogos das Indústrias, assim, ele era um verdadeiro, sabe, festival mesmo, esportivo, não só do futebol, outras modalidades, mas o futebol tinha um espaço privilegiado, né? Como tem sempre, e a ponto, assim, de, afinal, sendo Martins Pereira, e o povo ir pra ver lá um Ito e Embraer. Proposta enorme, né? Desse nível, tá? E como que essas coisas, elas se relacionam? Você estudou futebol operário, a partir disso veio futebol feminino, e agora esse futebol feminino tá sendo exposto pras pessoas conhecerem. Você é professora, tanto do ensino médio, quanto professora universitária. Como que é levar o futebol, que é o objeto do seu estudo, pra fora da academia, né? Pras pessoas conhecerem o futebol, não só como a prática, mas tudo o que envolve esse esporte. Então, esse recorte de gênero, ele vai aparecendo na pesquisa, à medida que eu tô entrevistando jogadores de futebol, e muitos deles, eles são, inclusive, pessoas que jogavam no profissional mesmo, tá? Chega um certo momento, tinha uma idade que já não podia mais atuar, né? Num clube ali, uma carreira de jogador de futebol, né, gente? É curta, né? E então, a pessoa queria uma aposentadoria. Então, ela chega a trabalhar numa fábrica, porque a pessoa era indicada pelo potencial esportivo dela. E aí, à medida quando eu estava fazendo as entrevistas, muitas vezes aparecia a mãe, né? Aparecia ali a esposa, ou uma filha, e aí falavam de algumas situações, assim, que eram outras, né? Olha, conta também aquela parte que não tem tanto glamour, que você ficou sem receber do clube, que você levou um calote, ou aquela parte que eu lavava o uniforme. E aquilo começou, assim, a sensibilizar dentro de... Como, assim, a mulher tá sempre presente em várias situações, inclusive ali como torcedora, como, né, todos os bastidores, massagista, tinha de tudo, né? Então, ali já foi um ponto, assim, de atenção pra questão de gênero, né? E à medida que eu fui apresentando esse trabalho em simpósios, congressos, às vezes eu tinha lá uma fala, de repente chegava alguém pra mim e falava, posso fazer uma pergunta no final? Pois não. É que não tem nada a ver com o que você falou. E eu ficava, bom, aí ficou um pouco difícil, né? Mas o que seria? Ah, então, você é filha de jogador? Não. Então, você é esposa de jogador? Não. Você joga? Não. Então, assim, até na pesquisa... Como é que foi parado no futebol, né? É, até na pesquisa rola um estranhamento delicado, né? Mas ele é tão, né, tão tóxico quanto, né? De perguntar por que você pesquisa futebol, né? E, assim, mulheres não são minorias, assim, no estudo de futebol. Nesses simpósios tem muita mulher produzindo pesquisa, né? Sobre futebol. Então, assim, inclusive as curadoras dessa exposição, né? São todas mulheres. Na Lu Castro, a Aira, poxa, é gente que está há muito tempo nessa... Se debruçando sobre esse assunto. Então, eu vejo que, assim, na própria academia, ainda há alguns limites que a gente vê colegas quando fazem determinadas perguntas que ainda são desse estilo, né? Viam com estranheza. Sim. No próprio cotidiano dos jogadores, muitas vezes, assim, eu via também essas falas, né? Que remetiam pra essa questão de gênero. E até dentro da escola. Se a gente observar dentro da educação, a área de exatas é uma área que vai pôr com a mulher, né? Aí, como educadora, eu poderia dizer, né? Com base em mil trabalhos, né? Você pega os dados do PISA, um tanto de coisa. Por que as meninas vão mais pra área de saúde e educação? Envolve um cuidar, né? É um discurso de... Ele não é engessado, né? Não está engessando, mas ele tende sempre a falar assim, olha, isso tem a ver com, desde o momento da nossa educação infantil, que as meninas, né? A forma como elas... Pra brincar, né? Ah, vai lá fazer a educação física. Eu jogo uma bola de vôlei pras meninas e uma bola de futebol pros meninos, né? Então, isso tudo tem a ver com estímulo. É enraizado, né? É enraizado, isso é cultural, né? Então, eu vejo que, assim, uma exposição como essa é uma oportunidade, né? Da gente pegar um trabalho que muitas vezes está lá em forma de um paper, na forma de uma dissertação, de uma tese que quase ninguém lê, e trazer com foto, trazer com imagem, trazer de um jeito que as pessoas passam uma reflexão, né? Que eu acho que o grande papel, tanto da história e até mesmo dentro da comunicação, é a gente lembrar que, de repente, as pessoas querem esquecer, né? Como diz o Peter Burke, provocar no sentido das pessoas assim, poxa, eu não tinha parado pra pensar nisso. É desnaturalizar determinados discursos, né? É uma forma também, acho que, de conectar o público com uma modalidade, que é o futebol feminino, que está afastada da população em geral. Não tem uma proximidade, né? A gente vê o pessoal falando, ah, a seleção brasileira, logo se pensa na masculina. E a feminina é deixada de lado, fora todas as questões de investimento. E pensando nisso, nessa coisa da pesquisa que você desenvolve, do futebol feminino, da questão de gênero, e também passando por um panorama também da cultura, como que tudo se desenvolve aqui em São José hoje? Como que está o cenário esportivo, também o trabalho com futebol feminino e pesquisas hoje na cidade? Então, em termos de pesquisa, pioneiro dessa área de esporte em São José foi o Alberto Simões, né? Nossa, que todo mundo conhece o papel dele no rádio, na comunicação, fantástico, livros, né? O saudoso Alberto aí faz muita falta. Pesquisas na área de futebol, geralmente o pessoal dá comunicação que tem feito, né? Então, faz um trabalho aqui, outro ali, mas a forma como isso reverbera, eu não saberia precisar, né? Para vocês exatamente como que isso está. Porque em termos de simpósio, congresso, eu me sinto muito solitária, né? No momento que eu levo São José, né? Nessas discussões aí. Então, assim, como que é esse cenário de São José? O futebol masculino em São José, ele agora teve um acesso aí que a gente está observando, eu não falo aqui como torcedora, eu falo como pesquisadora, e muitas vezes eu vou assistir um jogo e às vezes eu estou vendo o comportamento da torcida. Então, o que as pessoas gostam? De espetáculo esportivo, a gente quer consumir espetáculo esportivo. Então, aconteceu uma época que o futebol masculino não estava, né, bom das pernas, a gente sabe o quanto isso envolve dinheiro, investimentos, né, que não cabe a gente discutir aqui, e aí começou essa torcida a migrar para o basquete, que o basquete estava em alta. E aí, para a gente que é pesquisadora, às vezes a gente faz um trabalho, assim, mais antropológico, de enxergar ali algumas situações, e o que acontecia? Essas pessoas não tinham contato nenhum com o basquete, não conheciam as regras do basquete. Muitas vezes prejudicaram o time de basquete, porque ele levava um comportamento, levava as faixas, levava toda a sua indumentária ali, né, do campo para a quadra. Então, chegava a ser, assim, engraçado, em determinados momentos, eles ficavam assim, combate, combate, umas coisas assim. Como assim, combate, né, defesa, defesa, uma coisa assim, até infantil, no sentido de ter a necessidade de ter um espetáculo esportivo, né. Então, a gente sabe que São José tem um cenário aí hoje, né, do fôlei, que está bacana, do basquete, né, então, o próprio futebol. Mas o futebol feminino ainda tem lá, né, a bilheteria aberta, né, as portas abertas, e muitas vezes não tem o público. O público, né, que é o principal. Ainda não tem o público. E como que pode trabalhar a cultura junto com o esporte para poder desenvolver essa identidade na população? Porque você tocou num ponto de que me parece que é, assim, a torcida, ela vai de acordo com o status do time, ela não tem se identificado com o esporte, com a modalidade, e, sim, ela vai de acordo com o momento. Como que desenvolve essa questão de torcida e apoio às modalidades, de modo geral, independentemente de gênero, independentemente de modalidade? Acho que isso tem muito a ver mesmo com a visibilidade, né. Durante a pesquisa, eu observei, por exemplo, que nos anos 80, quando a gente começa a ver a primeira cobertura de futebol feminino, existia ainda um jornal, que hoje, né, chama o Vale, mas na época era o Vale Paraibano, era outra identidade. Então, assim, um colunista, alguém sensível naquele momento, falou, olha, tá rolando uns jogos ali, vou começar a mapear isso, né. E aí vai ter o primeiro torneio lá, a primeira Copa Vale Paraibano de futebol feminino. Então, aquilo ali, já tinha mulheres praticando futebol em São José? Já. Mas a partir do momento que você coloca num jornal, você monta ali uma chave, vai ter esse contra esse no campo tal. São simpatizantes que vão chegando, isso começa a aparecer, né, isso vai, a tendência é que vai aumentando, né. E é esse time, esse primeiro olhar, que vai ter lá o raios de sol, que depois do raios de sol saem duas pessoas, né, duas atletas aqui, vão para a seleção brasileira, né, no campo e na quadra jogam super bem e tal. Tem, assim, uma expressividade, né, depois, nos anos 90, a gente tem o São José Clube mesmo, né, que começa o futebol feminino também. Então, essa visibilidade, ela é importante. E hoje a gente tem outros veículos. A gente estava falando de um jornal ali, que era um jornal impresso, né, se falar na televisão, você tem um outro potencial. Se falar na internet, você tem outro. Hoje a gente tem mil formas de comunicar isso, né. Então, assim, são iniciativas simples, mas agora fala, olha, vai mostrar a escalação segunda-feira, né, quem vai para a Copa. É um suspense. Que vai gerar curiosidade, né. Que gera uma curiosidade. Então, assim, o álbum da Copa. Todo mundo vê o fenômeno, como é que é que todo mundo vai lá, junta figurinha. Tem álbum feminino. Ah, mas ninguém conhece. Talvez as pessoas nem conheçam mesmo quem são os principais times, né. Mas cobram, de repente, lá da Marta, que traga o canelo. Sim. Aí só conhece... O apoio não é o mesmo, mas a cobrança é muito acima. A cobrança é muito acima. Exato. É o seu olhar assim, proporcional. Totalmente. Então, assim, essa questão dessa visibilidade, ela é importante, né, e é uma questão também cultural das pessoas começarem a observar, né, que, da mesma forma que você falou, não é só no futebol, em outras modalidades também, né. O esporte, gente, alto rendimento, ele vai envolver necessariamente o dinheiro, né. Isso é uma questão óbvia, porque depois tem aquele discurso de, ah, mas é que não honra a camisa. Não é disso que a gente está falando, né. Você não coloca as ferramentas para a pessoa trabalhar, né. Então, eu penso assim, tem um papel muito importante a divulgação de pesquisa. A gente traz esse cenário e dizer, olha, esse futebol não está começando agora. Mulheres praticaram futebol bem praticando há muito tempo. inclusive durante a proibição, porque você tem um período lá que tem um decreto que está falando, olha, a mulher não pode jogar. Não era só o futebol, eram outras modalidades, né. Enfim, mas do futebol tinha essa proibição e ficou isso muito latente, mas pensar assim, olha, não podia, mas jogava? Aonde estava? Como estava? Tanto que essa foi uma das partes que mais me gerou curiosidade, porque as mulheres não podiam jogar em campo, mas elas jogavam em circos. E não fazia ideia disso. Então, mostra aí a luta e a resistência, né. E o circo, né, a gente observar... O circo tem como... É, também tem esse lance, né, tipo assim, de ser um dos ótico, né, é uma atração, uma bobeira, né, uma coisa engraçada, então... Sim. É, foi uma alternativa. Exato. Então, assim, é... Eu penso que é importante, né, a gente pensar que, assim, sempre teve a prática, ela sempre existiu, independentemente dessa proibição ou não. Agora, lógico, quando você proíbe, né, você está sufocando a prática e tudo mais. E agora, não está proibida, mas, assim, que tipo de apoio tem? Até onde pode chegar, né? Então, é o potencial, né, que tem isso, e pensar, assim, o papel de todo mundo, que pesquisa, para a gente que pesquisa, é muito importante que as pessoas conheçam a história, vejam que, assim, ah, não é uma coisa, ah, a mulher começou com esse negócio agora, com essa mordinha. Não é mordinha, não é mimimi, não é de hoje. Conhecer o processo histórico, na periferia de que é historiador, imagina, imagina, não começou hoje. E pensar, né, esse papel, como eu estava dizendo, da comunicação, porque hoje a gente tem, assim, muita ferramenta, né, e é possível da gente fazer isso de outras formas. Então, essa corrente, né, e pensar como que isso chega também lá, numa cultura escolar, das pessoas conseguirem enxergar, né, que a gente não está falando, não está falando de desenvolvimento humano, quanto que é importante, né, a prática desportiva, todas elas, não estou falando só do futebol, mas, no caso do futebol, assim, quando você direciona, que a prática é para uma coisa, a outra é para outra, o quanto isso, você faz pessoas, assim, de repente, nem despertarem, né, para... Você acaba segregando muito, e perde oportunidades, pode perder até talentos, né? Sim. E, Zuleika, você comentou nos bastidores, inclusive, que você estava planejando uma nova, novo projeto, uma exposição, aqui em São José, em parceria com o Museu do Futebol de São Paulo. Sim, o Museu do Futebol, né, o Museu lá do Pacaembu, como a Copa vai começar só 20 de julho, né, a exposição foi inaugurada, mas a Copa ainda não começou. e até... A exposição vai até 1º de setembro. Então, até lá, haverá uma programação, essa programação, uma programação cultural, vamos tentar aí juntar as meninas do Raio de Sol, que foram as pioneiras aqui em São José, né, tem alguns técnicos que a gente conversou, tem pessoas, por exemplo, que foi a primeira árbitra de São José, então, a gente vai fazer um movimento, fazer um bate-papo, uma coisa descontraída, mas reunir essas memórias. A ideia é tentar juntar todo mundo. Juntar todo mundo, fazer um bate-papo, isso ainda está sendo desenhado, em breve a gente terá aí, né, um desenho certinho para poder repassar, mas o que eu acho interessante disso tudo é que, assim, o finalzinho da exposição, ela deixa, né, um e-mail e deixa uma reticência no sentido de dizer assim, o que você sabe sobre futebol feminino, né, que é você, nessa fila do pão, o que você tem, né, porque tem muito material ainda que a gente pode colher, né, a gente está num momento, assim, de pessoas que podem narrar suas experiências, né, sobre vários pontos de vista, a gente está construindo, né, porque a história, a gente é uma construção, então, a gente construir esse discurso a partir aí de uma preferência por documentos humanos e vir costurando essa história, tá, com uma conta de retalho. É dar visibilidade para as pessoas também poderem realmente contar as suas histórias, né, porque às vezes acha que, tipo, ah, isso aqui não é importante, não tem nada a ver, e aí, assim, a gente vai descobrindo, né, a partir da oralidade, então, sei lá, se você está vendo o negócio, de repente vai pensar, eu posso falar sobre a minha história também. Com certeza, porque, assim, a maioria das pessoas, quando eu perguntava, né, que eu estava fazendo esse movimento agora para pesquisa, nossa, mas eu só tenho alguns recortes de jornal. Ah, mas é uma foto minha só de quando eu estava brincando, quando eu era criança. Gente, tudo isso é muito importante, né, porque é assim, né, a gente não vai pensar que, olha, eu preciso ter lá um documento, o X, não, não. É descartável, né, não, dá para aproveitar tudo. E como que as pessoas podem entrar em contato com você, de repente, com a organização dessa exposição toda? A gente deixou um e-mail, né, a disposição, está lá na exposição, né, para poder coletar esse material, e também podem entrar lá no Fale Conosco do Museu também, mas a gente deixou um e-mail específico, tá, e também podem procurar pelo Djalma, Penha, no Museu aqui de Esportes. E tudo é válido? Foto, relato, vídeo, troféu, tudo, tá valendo, porque tem material aí que, de repente, né, a gente desconhece, e agora é o momento da gente começar a juntar e ver essa capilaridade, porque a gente está falando de São José, mas tem um movimento, né, pessoas que jogavam aqui, jogavam em Jacareí, jogavam no fundo do vale, sabe, então, assim, a gente vai conseguir ir mobilizando essa capilaridade, é esse desenho, assim, de entender essas idas e vindas aí que a gente pretende fazer agora. E como que é essa relação com o público em São José? Como tem sido a mobilização, o interesse das pessoas? Você sente que tem sido diferente nos últimos tempos? também agora com um pouco do feedback da exposição contra-ataque? Qual a sua percepção? Ela veio num momento, assim, que a gente está à véspera de Copa, então, um momento, assim, propício, né, e eu penso que uma coisa muito legal é a gente lembrar, né, que não faz muito tempo a gente ganhou um Mundial, né, em 2014, não faz muito tempo, era a tri da Libertadores, a final da Libertadores acontecendo aqui em São José, aquele estádio lotado, tá? Então, assim, dá também uma saudade muito grande, falar assim, poxa, né, vamos viver isso de novo, dá uma emoção, né, nesse sentido, e, assim, de pensar, olha, o que falta para que hoje, né, se consiga chegar de novo, repetir resultados, assim, exitosos, né, e isso não só para São José, mas a gente pensar quantos outros clubes, né, quantas outras, quantos, que poderiam ter esse resultado também, então, penso que esse momento de Copa do Mundo é um momento legal para a gente refletir onde já chegamos, onde se quer chegar, né, um movimento também prospectivo, da mesma forma que a história, a gente olha para trás, esse retrovisor, olhar que projeto que a gente tem, o que a gente quer, né. você acha possível, assim, a gente retomar essa época boa de novo? Porque eu fico me perguntando também, você falou que o São José é uma grande potência, mas nos últimos anos teve uma caída e tudo isso também tem a ver com o que você falou sobre investimento, sobre atenção, o que você acha que aconteceu nesses últimos anos, desde 2014, essa época de ouro da geração feminina do São José e até hoje para que a gente entrasse nesse momento um pouco mais delicado e o que dá para esperar para os próximos anos? É assim, Gabriel, até naquele momento ali, áudio, né, a gente tinha situações, por exemplo, de muitas vezes as meninas não estarem em pé de igualdade, a gente pensar assim, quando está tendo um torneio, qual que é a retaguarda que tem e tudo, até naquele momento assim, do auge, existem muitos contratempos, existe muita coisa que está nas entrelinhas, sabe, e eu imagino que as melhores pessoas que tem para poder explicar isso para a gente de uma forma assim, muito possível da gente entender quanta coisa tem por trás, né, seriam as próprias atletas, a gente pensar assim com muito carinho, né, porque é muito comum as pessoas olharem para o resultado, olha para uma tabela de campeonato, fala, ah, a zona de rebaixamento está aqui, perdeu ali, tomou ali, papapá, não sei o que, mas assim, entender assim, olha, o que acontece? O que que vocês precisam? Porque até assim, no momento em que a gente faz, né, um trabalho, uma exposição, fica a pergunta, será que está tudo aí? O que mais que está faltando? Porque sempre vai ser incompleto, ficam lacunas, mas a experiência, as pessoas contarem a partir da sua experiência como sujeito da ação, né, o que que falta, o que que acontece, né, porque o parâmetro de entender essa parte, assim, olha, o quanto que a folha de pagamento hoje do Corinthians, das brabas que estão ganhando tudo, e x, y, z, envolve uma série de coisas que aí eu penso que elas têm bastante propriedade, uma comissão técnica, tem muita responsabilidade e propriedade para poder, né, responder, e a gente que está, assim, num campo mais, né, de observar esse fenômeno, é, temos uma outra percepção, né, então, acho que seria uma questão mesmo a gente fazer um calidoscópio, né, cada um olhar aí de um lado e tudo, e a gente observar o que que... Juntar as peças, Juntar essas peças, né, ter uma interpretação, assim, bastante plural da situação, porque pra gente, ainda mais quando eu falo no sentido meio de torcedor, você fala, ah, eu quero de novo, quero que repita tudo aquilo lá, daquele jeito, né, mas as condições pra isso acontecer, tinha lá, né, vários fatores e que muitos deles a gente, assim, inclusive desconhece, né, porque quando você olha pra um fenômeno, depende do ângulo ali que você está olhando, você vai ter uma percepção. Muito bem, Lavina, você tem mais alguma pergunta? Nem quando o futebol feminino, José, você estava, assim, no seu auge, ela não teve tanta visibilidade, eu acho, em relação a agora, essa fase nova do São José, que, sei lá, o time, há muito tempo não conquistava, o que acabou de conquistar o time masculino, né, e, assim, a gente está falando de dois pesos muito diferentes, pô, as meninas conseguiram um mundial e parece que o acesso dos meninos, que é importante, claro, é muito maior do que foi uma competição mundial, né, para as mulheres, então, tem, eu acho que, não sei, acho que do resquício histórico, né, de tudo que aconteceu para as mulheres ainda não estarem no mesmo pé de igualdade. É, o futebol, ele, ele reproduz uma, o que é a lógica da nossa sociedade, né, então, se você tem uma sociedade que ela é patriarcal, a gente vai ver essa dimensão nas outras esferas, então, você vê uma sociedade que ela é racista, a gente vê aí o futebol, ah, nossa, mas é o Vini Jura, não, gente, olha quantos casos a gente tem, não é isolado, não é isolado, então, essa lógica, ela vai se reproduzir dentro disso, então, você vai pensar assim, o que que é a série A de um campeonato brasileiro, masculino, você vai ver o sudeste, você olha assim, bombando, o sudeste, é o sudeste maravilha, é um futebol de campo masculino, no sudeste, praticamente, concentrado sul-sudeste, então, essa lógica, ela se reproduz em várias escalas, então, pensar que assim, quando a gente está falando de um futebol feminino, a gente está falando aí de vários filtros e de questões que são de interseccionalidade, gênero, raça, classe, tudo junto, misturado, né, então, acho que essa não seria assim, uma resposta, porque a gente tem muitas perguntas, muitas inquietações, mas seria um caminho da gente começar a pensar essa resposta, perfeito, Zuleika, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Talk Mais, seja sempre muito bem-vinda, foi um prazer ter você aqui com a gente, obrigado também, Lavinha, eu que agradeço, obrigada, Gabriel, obrigada, Zuleika, esse podcast fica disponível no YouTube e no Spotify, e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto